Jornalista, autora e apresentadora deste programa, a Conceição Lindo, está hoje no Jornal da Noite. Olá, Conceição. Muito boa noite. Este é um programa, um formato em Portugal inédito, um programa de informação. Qual foi o maior desafio da equipa e do próprio para o construir, para o tornar uma realidade? Em primeiro lugar foi perceber se estas situações encenadas conseguiriam ser levadas a cabo, não é uma coisa que nós nunca tínhamos feito. Eu já tenho feito trabalhos com câmara oculta, sempre me interessei também por isso, mas este é diferente, porque tivemos que contar com atores, teve que ser feito um guião e depois, na realidade, perceber que tem que haver uma grande dose de improviso por parte destas pessoas que estão ali connosco a encenar a situação e ela tem que ser muito verídica, não é? As pessoas têm de sentir que aquilo é uma situação real e, de facto, estas situações reproduzem coisas que acontecem na realidade. E aí o agente provocador. E isso aconteceu. E, portanto, o que aconteceu depois nesses momentos deixou-te satisfeita com a qualidade que terá este programa? Ah, eu estou muito satisfeita. Acho que sim, que o nosso objetivo foi cumprido e o nosso objetivo, em primeiro lugar, é levar as pessoas a questionarem-se sobre elas próprias. Este programa questiona muito os indivíduos, cada pessoa, mas também questiona as instituições, a forma como a sociedade está organizada, a família, a escola. Nós estamos a falar, é um programa de informação e, portanto, traz informação sobre várias temáticas que são graves e que acontecem na sociedade portuguesa, que provocam muito sofrimento, que levam a muitas injustiças, a muita discriminação e a muito desrespeito pelos direitos. Portanto, antes de mais, é um programa de informação parte deste princípio, porque isso obriga-nos a colocarmos naquela situação, não só enquanto vítimas ou alvo dos preconceitos e da violência e da discriminação, como qualquer cidadão que se coloque perante uma questão destas, o que é que vai fazer? Vai lá dizer alguma coisa? Eu estou a imaginar, acho que amanhã, quando o programa estrear, quer dizer, gostava muito que qualquer pessoa... É um programa para toda a família, toda a gente pode estar a ver o programa e que as pessoas se questionem sobre o que é que elas próprias eram capazes ou não de fazer. Tu andas há muitos anos nisto, houve algo em particular que te tivesse surpreendido? Foi, acho que posso dizer que ver a indiferença ao vivo, nós sabemos que ela existe, mas vê-la ali, diante dos meus olhos, eu às vezes até cheguei a ficar um bocadinho exaltada, a puxar um bocadinho pelos atores, mas como é que é possível ninguém dizer nada? Isso é muito chocante, ver até que ponto as pessoas estão indiferentes e depois cada uma arranja a sua justificação, porque as pessoas são confrontadas, isto é um trabalho feito com responsabilidade, nós estivemos a gravar, a filmar, mas depois confrontámos as pessoas. Porquê é que disse isto? Porquê é que não disse nada? Como é que essas pessoas... E há muitos argumentos, e eu respeito obviamente os argumentos de todas as pessoas, mas há realmente situações que passam do limite e tu percebes que de facto há muito preconceito e há muito preconceito também na base do desconhecimento, o preconceito geralmente é na base do desconhecimento, aquilo que nos é mais afastado. Quando as coisas passam a ser próximas, já não é tanto assim. Por exemplo, o programa já está a acontecer ainda antes de estrear, nós estamos nas redes sociais, nos sites da CIC, da CIC Notícias, da Visão, do Expresso, da Blitz... Qual está a ser a reação nas redes sociais? Há uma grande curiosidade, há uma grande... São milhares, já há centenas de milhares de pessoas que já se aperceberam de que isto está a acontecer e que vai acontecer, mas por exemplo já há retorno amanhã o programa é sobre o racismo e já há quem diga, mas racismo porque é sempre dos brancos relativamente aos negros, também há outro racismo. Se calhar não é um racismo da mesma maneira. Se nós pensarmos, os brancos que não têm a mestiçagem na família, se calhar não têm nenhum trisavô, nenhuma tetraavó, nenhuma bisavó, que tenha vivido situações como muitos dos negros que estão conosco, dos portugueses e dos que não são portugueses... E particularmente em Portugal. Essa escolha deste primeiro tema foi de facto estratégica, porque é um problema que ainda reside muito a sondagem que falava. Toda a gente tem uma opinião, toda a gente tem uma opinião. Aliás, ontem na sondagem nós vimos, não é? As pessoas não se... A maioria, até era mais de 70% das pessoas, não, eu não sou racista, mas depois parte desses acham que os outros são e outros acham que também não são. Portanto, a minoria que acha que não é e que os outros também não são é de facto menor, é em menor número. Portanto, e isto está também na base deste programa, a facilidade com que as pessoas julgam os outros sem as conhecerem, sem saberem a história deles, nós falamos de preconceitos e de facto é preciso nós questionarmos, quer dizer, qual é o mérito em ter nascido branco ou ter nascido negro? Qual é o mérito em ter uma estrutura magra ou uma estrutura gorda? Qual é o mérito em nascer-se rico? Não é? Tantas coisas que são... E além de fazer as pessoas questionar-se elas próprias também sobre algumas destas questões, o programa teve um mérito também tremendo de conseguir uma música verdadeiramente extraordinária. Isso é uma das nossas grandes satisfações. Eu, quando tive esse sonho que eu costumo dizer, gostava tanto de ter uma música relacionada com o programa. Ela está aí, é uma música extraordinária do Bossa e Si e do Carlão. O Carlão foi a primeira pessoa contactada e, de facto, e se fosse contigo vale mesmo a pena porque foi feita a pensar nisto que nós estamos a fazer neste programa com palavras dos dois que são absolutamente certeiras, vão diretamente ao alto. E se fosse consigo, aí está parte desse videoclipo. Conceição, muito obrigada pela tua presença hoje no Jornal da Noite. E se fosse consigo, estreia amanhã às nove da noite. Obrigada. Um bocadinho antes, um bocadinho antes. Um bocadinho antes das nove.